E tramita aqui na TV Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei que obriga as operadoras de telefonia a identificar as chamadas telefônicas. A proposta é do deputado subtenente Everton, que conversou com a repórter Viviane Ribeiro sobre o projeto. Vivi? Isso mesmo, Jordana. O objetivo desta proposta é proteger os consumidores dos serviços de chamadas não identificadas. As operadoras de telefonia móvel ou fixa deverão identificar as chamadas anônimas, aquelas em que o número não aparece no visor. E o autor desta proposta é o deputado estadual subtenente Everton e é com ele que eu converso sobre esse assunto. Olá, deputado. Esse projeto, na prática, o que isso traz ao consumidor? É importante você hoje, mesmo tendo a identificação do número no aparelho, na maioria das vezes, por exemplo, empresas de cobrança, elas têm diversos números. Então, elas ficam ligando de números diferentes para cobrar você. Então, você fica atendendo e aquele número acaba se tornando incômodo. Você tem que entrar com uma medida judicial para que o escritório de cobrança, por exemplo, possa fazer essa cobrança. Já que é uma cobrança, por que não se identificar? Outra coisa, eu, particularmente, eu tenho recebido no meu telefone, como o meu telefone é... Todo mundo já sabe o meu telefone, que é público, eu coloquei ele na rede social. Então, eu também recebo muitas ligações que o próprio telefone já identifica, como fraude, cuidado. O telefone, a própria, já está aparecendo algum tipo de identificação. Porém, a gente não sabe de onde é. E tem agora uma identificação da cidade pelo prefixo. Mas o objetivo é esse. Se você paga por um serviço, que o serviço venha completo para você. Para que você não seja pego de surpresa e nem sofra essa insistência das pessoas ficarem ligando e a gente não saber de onde vem. O objetivo é muito simples. Já que nós temos um serviço tão bom como é o serviço de telefonia móvel e a gente ter essa facilidade no nosso aparelho da gente poder identificar. Qual seria a penalidade para as operadoras? Olha, é muito complicado você impor uma penalidade para isso. Você impor um valor, uma multa. No primeiro momento, eu acredito que você colocando uma lei em funcionamento, porque as operadoras elas funcionam de acordo com a regulamentação federal, que é da Anatel. Então, você colocar uma multa para uma operadora é muito complicado. Então, assim, dentro do próprio projeto a gente tem que analisar essa questão. Vai passar pela CCJ, com certeza. Isso vai ser colocado na pauta para discussão. Eu pretendo participar também, porque com certeza vai ser um projeto que vai causar um certo transtorno e passa pela CCJ. E o objetivo lá é esse. Que bom que acontece isso, porque um dos objetivos também é trazer esse assunto para a discussão, para que outros deputados entendam e para que a sociedade tome parte e também participe.